Fala no YouTube, mais um canal, Fale Games, galera, e dessa aqui, galera, bom, estamos com mais um mapa do Minecraft E bom, galera, o mapa de Minecraft de hoje é bem especial, né É igual, galera, eu esqueci de tirar esse pontinho branco aqui, ó, na minha tela, tá tocando, aí tá aparecendo isso Me esqueci de tirar Bom, que tá fazendo os tutoriais, entendeu, mas tá bom assim mesmo, né, galera É... É o seguinte, esse mapa fui eu que criei, galera Esse mapa É, se vocês quiserem baixar, tá no Utecário, galera, ele Aplicativo Utecário, só pesquisar lá, área 51 Joga com a dificuldade ligada, vá nesse room, meu canal Fale Games Se for jogar, coloque no meu canal na descrição Pode ir Como eu não quero me prolongar muito, né Ele já está a download, galera, esse mapa Bom, aqui já tá aberto, porque eu tinha aberto Que, olha, mas agora tirei que ela é minha Você entra aqui, ó Na boa Bom, aí o que você faz, né Velho, aqui, ó O primeiro é aqui, ó Que é onde fazer experiências Autópsia E aqui tem uma poção, ó Se você quiser pegar ela, tudo bem Tem uma poção Você vai ver mais duas salas, só que eu gosto de deixá-las por último Aqui, ó É a... O... O uniforme radioativo, galera Que tem radiação Foi multado esse uniforme Entendeu? Aqui, ó Já vem aqui, ó Aliens de Marte Olha, galera Os aliens de Marte, ó São esses aliens aí Esses cuipers Eu coloquei mais uma paisagem com eles, né Que foi essa grama, essa terra Essas coisas eu tô querendo, não faço Quando tô conseguindo Não sei porquê Olha, mas agora tirei com as plantas Desculpe E aqui os outros aliens Que eu fingi que era aliens, né Foi os village zumbis, galera Olha a sua carinha dele Não parece aliens? Vimos de Marte, hein Para acabar com sua raça Viemos de Marte Se você for jogar Deixa de ficar ligada Pra não sumir esses aliens, né Que eu disse que é aliens Mas foi isso, galera Espero que tenham gostado aqui do vídeo, né É o meu mapa aí, né Merda Deixa que abrir assim mesmo Mas já tá pra download Não vai coisar nada demais Mas foi isso, galera Espero que tenham gostado Fica até os próximos episódios Bem rápido Mas mapas do Minecraft Daqui a pouco Eu não sei que o sério vai sair Provavelmente é Vila Tuba Só que eu ainda tenho que ajeitar Vila Tuba Mas foi isso Espero que tenham gostado Fica até os próximos episódios E... Tchau E... Tchau Tchau.